Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do LEGO Marvel Super Heroes, o primeiro jogo no PlayStation 5, pra gente platinar este jogo belíssimo, lendário, legendário. E vamos para a próxima missão, que aparentemente vai ser ali mesmo, galera. Antes de chegar lá na missão, nós estamos já com... 15 troféus. Vamos lá. Vou apertar aqui. Provavelmente vamos ter que selecionar algum veículo ou não, ou já vai selecionar automaticamente. Vamos ver qual das opções. Será que é pra eu ir pro aeroporto aviões? É pra eu descer? Eu não tô entendendo, galera. Será que é pra descer? Pera aí, não é pra ficar invisível, não. Calma aí. Você está aqui. Eu vou te informar sobre a situação. Beleza. É, era pra vir até aqui mesmo. Bem-vindo ao Comandante do Helicarrier. Muito legal, hein? Você pode replayar missões por selecioná-las na console central. Ok. Aqui a gente pode repetir missões. Pode escolher as missões pra repeti-las, né? Tá, no caso acho que é pra falar com o Nick Fury, não é pra repetir missões. Vamos lá. Será que é a missão final já, galera? É que eu não fiz as contas ainda de quantas missões foram. São 15, né? São 15 ao total. Acho que não. Acho que talvez tenha mais uma ainda. Ok. Vamos aguardar. Olha o Stan Lee ali e o fera. Vai ter mais uma missão, galera. Isso é uma parte importante da minha revenção. Obrigado. Mas nós vamos fazer tudo isso aqui. E, Luki, Loki e seu amigo tem uma grande, grande, mega-fície. Vocês, Simpletons, não tem ideia do perigo que está na frente de vocês. Eu criei esse doom-rei para proteger a planeta da destruição. E também para destruir toda a resistência para a minha regulação benévolta. E, Luki, o que é que está na frente de vocês? E, Luki, o que é que está na frente de vocês? Eu vou aguardar eles. Você terminou a minha arma. Excelente sugestão. Quem é? Esse lugar é meu para governar! Ei, a espada-lheira de agilidade em seu serviço. Você não pode me derrotar de alone. Quem diz que ele está na frente de alone? Não é hora de me derrotar. Eu tenho o que fazer. Tá, agora eu não estou sabendo... Sei lá, galera. Não sei se essa aqui é a última ou se tem mais uma, tá? Tem que fazer as contas aí. Aliás, dá para fazer as contas, talvez, com os blocos de ouro. Mas não dá para ver agora, né? Enfim. Vambora, continuando. Sentido aranha. Puxou. Beleza. Aqui em cima agora tem uma pontezinha para passar, mas... A galera que está lá embaixo não consegue subir, né? Espera aí. Tem um lado aqui, ó, que o capitão consegue subir. Alguns personagens conseguem subir, né? Deixa eu continuar aqui e ver o que eu vou fazer, né? Quebrou. Construção. Escudo do Cap. Igual eu falei que era para ele subir aqui, ó. Vamos lá. O capitão tem que subir por aqui, ó. Vamos lá, capitão. Bora. Beleza. Joga lá o escudinho. Ativou. Ativou. Não sei o que é isso. Alguma coisa para energizar, para colocar a eletricidade. Vamos pegar aqui a tempestade que está conosco. Vamos lá, tempestades. Carregando. Carregando. Plataforma para passar, ó. Vai ficar bem aqui do lado dela. Prontinho. Lá em cima agora, onde está o Spider. Esqueci de apertar para pular. Daria para pegar um mini-kit ali se eu estivesse com alguém que conseguisse apagar o fogo, tá? Apesar do Coisa ali agora. Vamos lá. Escudo do Cap. Boa. O que é isso aí? Alguma coisa para o aranhazinho. Ficou lá em cima. Cadê o aranha? Aqui. Pronto. Chegou. Puxou. Puxa. Um raio. Capitão. Capitão. Eu falei capitão. Eu falei capitão. Cadê o capitão? Constrói, capitão. Dá uma segurada. Pronto. Ativou tudo. Mini-kits e plataforma para a gente passar. No caso, é só a plataforma, tá? O mini-kit tem que pegar depois. Vamos lá. Continuando. Vem coisa. Quebrou. Boa. Energias elétricas. O Homem-Aranha, ele está sempre ficando para trás, né? Ele não está aqui junto. Olha lá. Agora ele chegou. Carregou agora essa plataforma aí de... Serve de elevador. Vai ser para a gente subir, ó. Em cima, vamos precisar do Coisa. Vamos lá, Coisa. Vamos lá. Abriu. Boa. Aranhazinho. Vamos lá, Spiders. Boa. Vamos lá, amigo. Ah, aqui tem uma esteira. Peraí, já saquei. É com o capitão. Pronto. Aqui tem uma esteira. No caso, dá para passar com a tempestade e o Homem-Aranha, né? É, ó. Tanto é que vai ter que trazer a tempestade aqui, ó. Para desativar essa esteira. Senão os outros personagens não conseguem subir. Beleza. Beleza. Carregou. Na verdade, não era para desativar. Era para inverter ali o lado da esteira, né? Agora preciso do Cap novamente. Vamos lá, Cap. Boa. Já era. Vamos lá, Miranha. Boa. Mais uma esteirazinha. Minha aranha puxou. Construiu. Suporte para escudo do Capitão América. Vamos lá. Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui, galera. Que eu sempre... Cadê? Alguma legenda... Não tem? Nesse jogo não tem, galera. Que é a... Não é nem necessariamente a legenda. Mas é as dicas que ficam aparecendo ali, né? Acabei de notar que fica aparecendo as dicas ali. Bom. Às vezes é melhor deixar, né? Vai que eu esqueça de alguma coisa. Vamos lá. Mesma coisa de novo. Só que agora a gente vai ter que construir o painel primeiro. Para receber a eletricidade. Vamos carregá-lo. Boa. Novamente trocar ali a direção da esteira. O Miran aqui na frente. E agora o Coisa. Vamos lá, Coisa. Boa. Ali vai ser com Coisa. Vai ter que girar esse troço aí. Opa! Capitão! 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 Cadê o Capitão? Ajuda, Capitão. Senão ninguém passa aí. Agora com o Miranha. Sentir da aranha. Vamos lá. Realmente é só para ele escalar aqui. Ele vai ver que ele consegue escalar. Aliás, ele nem precisa ficar andando pelas paredes. Tá difícil, hein? Ele nem precisa ficar andando pelas paredes. Ah, não. Nesse caso é que ele precisa mesmo. Não consegue entrar ali porque tem uma parede de vidro. Não vamos pegar o Minokit. Só depois. Só depois de zerar o modo história. Girou. Ali vai receber energia da tempestade. Ah, tem aqui do outro lado também. Vem aqui, Coisa. Calma aí. Tem aqui desse lado também, galera. Aqui no caso é com o Cap. Girou. Destravou. Agora sim é com a tempestade. Cadê ela? Aqui. Carregou. Energizou. E agora com coisa. Bora. Pronto. Abriu uma passagem para a gente sair voando pelo espaço. Detalhe. Sem máscara, sem nada. E ainda estão falando no vácuo do espaço, né? Mas, como é um jogo fantasioso, nem vamos mudar a bola para isso. Nossa, foi direto para outra entrada. Que milagre. Sacudiu para ver se ele estava bem. Está bem aí? Vamos continuar. Chegamos mais uma vez. Vamos lá. 20 doombots. Você não pode me parar agora. Pode mandar aí. A gente está aqui com coisa, ó. É só usar esse arrastão no chão aqui, ó. Derrota eles na hora. Inclusive, vezes 10 já. De dinheiro, né? Agora não mais que eu perdi a multiplicação. Esse Lego aqui, ele perde a multiplicação muito rápido, galera. Acho muito estranho. Deixa eu pegar... Ui! Eu ia pegar a moeda azul ali com a multiplicação. Vamos lá, agora é o robô do Doutor Destino gigantesco, né? Grandão. Ele caiu ali. Já atingimos ele aqui com coisa. Vai arrancar a máscara dele. E agora o Homem-Aranha tem que puxar ali, ó. Vai, Miranha. Vai, Miranha. Vai, Miranha. Vai, Miranha. Pitchcock. Agora, você vai se sentir a minha real força! V7 vezes 8, beleza. É hora de bater. Fizemos um troféu, galera. Apareceu um novo troféu aí, ó. Não é troféu de fase, né? É hora de bater. Aliás, vou fazer até uma coisa aqui, galera. Vou pausar o jogo. Vamos aqui dar uma olhada. Derrote 100 inimigos usando... Olha só, então. Já fiz uma conquista interessante. 100 inimigos. Ou seja, a gente já fez... É... A gente já derrotou 100 inimigos, né? É óbvio, né? Senão não teria ganhado o troféu. Mas é uma coisa aí que, de certa forma, às vezes é meio difícil, que se parece, né? 100 inimigos. Muita coisa, né? Mas a gente já fez. Beleza. Vamos lá. Plataforma aqui pro Cap refletir esse raio aí. Aliás, cadê o Cap? Cadê o Cap? Tá aqui. Eu não sei se é pra refletir nele mesmo, né? Aparentemente, acho que é. Tá lá em cima. Não, é lá em cima, ó. Aqueles anéis ali, ó. Beleza. Vamos se explodir, ó. Só que a galera fica passando aqui na frente, ó. E fica atrapalhando, né? Inclusive, fez até eu ser derrotado. Sai da frente, meus amigos. Vocês estão atrapalhando. Vocês estão atrapalhando o meu progresso. Vai, 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 vai. Isso! Antes que alguém passe na frente novamente, né, galera? Então não vai, não. Vamos lá. Agora, dá uns catiro e papo aqui no Doutor Destino. Aliás, eu tenho quase certeza que o Doutor Destino do Robert Downey Jr. Não vai ser vencido assim tão facilmente, não, hein? Mais um grandão. Vamos lá, acho que vai repetir novamente, né? Peraí, na verdade eu tenho que fazer, deixar que ele não atinja nada, né? Peraí. Ele tem que se cansar, beleza. Aí agora sim a gente vai pra cima dele. Arrancar a máscara novamente. Troca pro Miranha. Traz o Miranha. Jogo rápido, jogo rápido. E agora lá vem o Destino novamente. Mais uma máquina de raio aí, ó. Deu, capitão. Capitão. Vai ser com você mesmo, então. Vamos lá. Vai, amigo. Constrói isso aí. Ah. Eu esqueço toda hora que é pra atingir os anéis lá. Boa. Tomara que ninguém passe na frente. Caraca, essa galera gosta de ficar passando na frente, hein? Olha. Atrapalhando. Vocês estão me atrapalhando, meus queridos. E foi. Beleza. Mais um coração do destino, será? Como é que fala? Tirado, removido. Removido, né? A gente vai remover o coração dele. Mais uma vida ali, digamos assim, né? Pega o Coisa. O Coisa derrota todo mundo aí mais rapidamente. Só usar esse arrastão no chão. Vamos lá. Mais um grandão ali, ó. Ele vai vir pra cima da gente. A gente sai correndo. Desvia até ele cair no chão. Caiu no chão agora é com Coisa. Beleza. Arranca a máscara de novo. É o mesmo procedimento, né? Troca pro aranha. Cadê o aranha? Cadê o aranha? Aqui, chegou. Sai fora. Sai fora. Ih, ele ficou do lado errado aqui, galera. Beleza. Mas vai dar certo. Agora vai ser um golpe direto no Doutor Destino, né? Porque não vai ter mais nada pra... Não tem mais nenhum raio, né? Não pode ser. Eu... Eu sou o Dr. Doom. Desculpa, Doc. Mas você sabe o que? É finalmente o tempo do clobber. Visão do destino. Mais um troféu alcançado, galera. Desbloqueamos o próprio Dr. Destino, né? 88% do dinheiro. Quase lá. Tem um minikit. Continua a história. Vamos lá. Brother Loki. Dooms' plan has failed. Abandon his weapon. Dooms' plan? A weapon? Lightning you have. Imagination you don't. Galactos. Galactos. Vai em um vilão que eu quero muito ver num filme, galera. Eu quero muito ver um vilão do Galactos em um filme, cara. A gente já viu lá os Celestiais lá. No... Como é que é o nome do filme? Eu esqueci agora. Os Eternos. Os Eternos. A gente já viu os Celestiais lá. Eu quero ver agora o Galactos. Eu vou harnessar o poder do Galactos. Ele vai ter a Terra para o breakfast e o Asgard para o lunch. Uau, ele vai ficar muito cheio. Isso é muito fruto. Mesmo para um grande cara. Isso. Tudo isso, brother? Tudo um plano triste para a Revenção na Terra? Na Asgard? Sim, brother. Eu estive na minha casa de prisão, planejando minha revenção, pensando, planejando, convencendo o Dr. Dumb para fazer minha pedaço. Quando você nunca viu isso vir. Agora, veja o meu genio! Ok, pessoal, vamos para o trabalho. Avengers, se inscreve! Não fez nada nele. É engraçado que parece que ele tá andando Só que ele tá no espaço Como é que ele tá andando no espaço O Galactus, né? Atendimento ao cliente Olá Doc, é o Nick Fury Eu tenho um propósito para você e seus amigos Eu vou levar um avançamento de Magneto e levar eles para a Dume Parece uma aventura risco para mim E eu sou toda a aventura risco Beleza galera Agora a gente vai para a última missão Só que no próximo vídeo A última missão não A última fase, né? Mas é a missão também, né? Porque é uma fase Enfim, se você gostou deixa o like Ativa o sino e me segue nas redes sociais Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu E aí